Abertura Abertura Bota 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 E Bota c Bota 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 Vai pra sua aí Vai pra sua aí Rapaz Vai aí Vai pra sua aí Vai Vai Lá vai pra sua E você é minha morena Eu te passei louquinha Eu sei minha princesa pequena Por fazer você gemer Eu te pego de jeitinho E te levar pro motel Mas se está bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Vai Trust me That you will fight If in the sea If in the sea Take your time Trust me That you will fight If in the sea If in the sea Vamos pra você Bebê O negócio tá ficando bom Tá esfriando o tempo Valeu E você é minha morena Eu te faço enlaquecer E a princesa pequena Por fazer você gemer Eu te pego de jeitinho e te levo pro motel Mas se tá bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Vai! Take yourself, trust in me You will fight in the sea, in the sea Take yourself, trust in me You will fight in the sea, in the sea Vai, chum! Vai, chum! Vai, chum! Bala, balança, 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 bebê! Vai, chum! Tem padrão de elegância, é lenta pra essa mulher A rainha do piseiro, com a sua borda na pele É lógica diferente, vai chamando a atenção Vai dançando e revolando a raça dos coraços Ela tem padrão de elegância, é lenta pra essa mulher Com a sua borda na pele, já vem chamando a atenção A rainha do piseiro no forró, olha a sensação Tem padrão de elegância, é lenta pra essa mulher A rainha do piseiro, com a sua borda na pele É lógica diferente, vai chamando a atenção Vai dançando e revolando a raça dos coraços Ela tem padrão de elegância, é lenta pra essa mulher Com a sua borda na pele, já vem chamando a atenção A rainha do piseiro no forró, olha a sensação Chama a voz Olha pra nós, ô bebê, olha pra nós, ô bebê Aqui, 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 aqui Bala, Luton, Guilherme, a família brinde com nós Balança, 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 balança Bala, Luton, Guilherme, a família brinde com nós Bala, Luton, Guilherme, a família brinde com nós Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança Balança